Sou o Júlio Play. Eu sou o Puxeria Play agora. Visando reduzir aglomerações que havia na prainha do Jupiá e buscando evitar que pessoas honestas se tornem vítimas de motoristas bêbados, a PM realizou uma blitz nesse final de semana no Jupiá. Foi no final da tarde. E aí, vamos ver o resultado. Uma blitz foi realizada neste final de semana no bairro Jupiá, ali na entrada do distrito que fica às margens do rio Paraná. A colina de pescadores é um local turístico de Três Lagoas e visitado por muitas pessoas que vão até as lanchonetes e outras tomar banho na prainha que tem ali às margens do bairro. Aproximadamente duas mil pessoas passam diariamente pelo local. Mas depois de uma cena de aglomeração sem controle e de um motorista embriagado que acabou atropelando um trabalhador e o matando, esse que estava em cima da calçada e não teve tempo de reação, a Polícia Militar e o Departamento de Trânsito começou a realizar blitz nos pontos estratégicos de Três Lagoas para evitar esse tipo de situação. Nesse final de semana, outra blitz foi realizada ali no Jupiá. Aproximadamente 80 veículos foram abordados pelos policiais e vistoriados. O Departamento Municipal de Trânsito também auxiliou o trabalho da Polícia Militar. Aproximadamente 60 carros e 25 motos foram abordados. Desse total de veículos, uma mulher havia feito a ingestão de bebidas alcoólicas e ao passar pelo teste de alcoolimia, foi constatado que ela estava dirigindo com o nível de álcool superior ao permitido pela Lei de Trânsito Brasileiro. A mulher recebeu voz de prisão e foi levada para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuada e iria aguardar por uma audiência de custódia para ser arbitrada a fiança para que ela respondesse o processo em liberdade. A Polícia Militar ressaltou que ações como essas têm sido intensificadas para evitar que condutores embriagados continuem causando acidentes. Mas não é o que a gente vê durante o final de semana, já que muitos acabam abusando do consumo de bebidas alcoólicas. Na rua Eurides Chagas Cruz, aqui no bairro Vila Nova, um motorista de um veículo acabou trombando em três carros que estavam estacionados e, acredite, ele desceu com a latinha na mão. Acompanhe nas imagens. Mesmo com a latinha na mão e embriagado, o motorista ainda tentou ser evadido do local, mas foi seguro por populares. A Polícia Militar foi até o local e deu voz de prisão ao motorista que foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário.